É horrível essa fotografia. Ai, meu aniversário. É horrível essa fotografia. A Pingo Nui, a Pingo Nui que fez. Mas você hoje não tá num dos seus melhores dias, só tem coisa feia aqui. Tá, não, tá tudo lindo. É, liguei, ó. A Mara no carro, ó aí. Arrumou um carro emprestado. O calhambeque do Roberto Carlos, Silvão. O que? Fala de Roberto Carlos. Ah, o grafado tem um diretor. Quanta figurinha. Quanta figurinha tem aqui. Ah, é do meu aniversário. Que que é isso? Coleção de figurinhas? Tem o Celso Portioli, foi lá.